Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Jonathan, também chamado de Jireia Johnny E hoje nós vamos falar sobre um tema diferente aqui no canal Vamos falar sobre Pokémon Sword and Shield Então, simbó! Bom, no clima de Pokémon, e eu particularmente sou um grande fã de Pokémon Vocês podem notar aqui atrás pelos banquinhos de todos e os mangás ali atrás Eu gosto muito da franquia Pokémon E recentemente foi anunciado no Nintendo Direct da E3 Várias outras novidades sobre Pokémon Sword and Shield E uma notícia em particular deixou a internet maluca, desesperada, brava pra caralho E eu tô aqui pra mostrar as minhas impressões sobre por que eu não fiquei tão... Oh, nossa, que horror! Não vai ter National Pokédex em Pokémon Sword and Shield A primeira coisa que vai servir, então, pra minha argumentação É o conceito de design 80-20 Essa é uma ideia de um tipo de design de jogos Que um colega, um amigo, podcaster, o Felipe Gujelmin Que ele antes participava do Blastcast, inclusive Ouça, Blastcast? Só procurar aí no Spotify, Blastcast Que esse meu amigo, né, o Felipe Ele explicou pra gente que é o conceito de jogo 80-20 O que que é isso? O jogo 80-20, e eu tô falando muitas vezes isso É um jogo em que 80% dos players Vão usufruir de 20% das funcionalidades que o game te oferece Por exemplo, Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira Um dos jogos que eu mais gosto Que eu acho ele mais bonito, mais colorido Até mais do que os jogos mais recentes Ele tem muitas mecânicas Tem uma história até a Elite dos 4, né, pelo menos Tem o Pós-Game, que no Pós-Game você vai ter acesso ao Battle Resort Aí você tem o Bridging, a National Decks pra completar Você tem a Secret Bases Você tem Shine Hunt, né, você procurar Shines Você tem o Super Training Você tem Poké M Você tem os Pokémons lendários que você acha pelo Soarin Né, voando com a Lachias ou com o Lachios, né Vendo o Hoenn inteira E aí, por último, vem o Competitivo O Competitivo, ele é uma parte minúscula Assim como completar Pokédex É outra parte minúscula do jogo como um todo Eu lembro muito da minha ex-namorada nesse sentido Porque ela não tentou capturar a National Pokédex inteira Ela não se preocupava com isso Ela se preocupava em capturar os Pokémons que ela achava mais fofos Que ela achava mais legais E ela se preocupava em capturar e treinar Só isso Eu, por outro lado, eu sou acumulador Eu tenho um monte de Pokémon acumulado De gerações passadas até Inclusive, quando o Pokémon saiu da geração 2 pra 3 Ocorreu essa interrupção Você não conseguia ter acesso aos Pokémons anteriores Você foi começar a ter acesso aos Pokémons anteriores Com o lançamento do Pokémon Foi Redleaf Green Que daí foi meio que foi já juntando os outros Lendários, todos os outros Pokémons Inclusive, tinha lendário que era quase impossível de você achar O Lugia e o Ho-Oh Você ia ter acesso usando uma carta especial e-reader Se você passar, né? Aqueles leitores de cartas Eu tinha uma carta dessa de passar no e-reader Eu não tenho mais E aí você tinha acesso a um ticket Que ia te dar acesso às ilhas onde tava o Lugia e o Ho-Oh Mesma coisa com o Mew Mesma coisa com o Deoxys O Celebi Me Não tinha acesso Então, ele era um mítico que você não tinha acesso em lugar nenhum Então E tinha também o Ion Ticket Pra você encontrar o outro Latios, né? O Latios ou a Latias Dependendo do seu jogo Não sei o que a galera tá tão irritada, tão nervosa Tá, tá certo Ai, nossa Dediquei tanto pra capturar todos os Pokémons Mas, cara Teus jogos antigos tão aí Continua jogando eles Outra coisa que eu vi um pessoal falando foi sobre a VGC E que a Nintendo caga pra VGC Quando eu ouvi o pessoal falando sobre isso Primeira coisa que me vinha na cabeça Onde? Quando? Por quê? Como? Bom, basicamente E card games E card games no geral Rendem dinheiro pra caramba A Wizard of the Coast ganha dinheiro até hoje com o Magic E Magic é o primeiro card game Desenvolvido pra ser jogado entre partidas de D&D Rende muito dinheiro Rende campeonatos milionários E tá aí É o card game mais antigo do mundo Tem três card games que são a ponta do iceberg É Magic, primeiro lugar Sem dúvida Pokémon E Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh E Yu-Gi-Oh tá no terceiro lugar Porque ele é o que tem os maiores probleminhas por valor monetário de carta Então, obviamente, o investimento das empresas vai ser muito mais pesado no TCG E vamos lá Uma pessoa que compra o jogo do Pokémon Ela compra um jogo e a partir desse jogo não vai render mais dinheiro pra empresa O TCG não Eles vão jogando expansões e atrás de expansões E vai rendendo muito mais dinheiro Então, é óbvio que o investimento vai ser muito maior pro TCG Em comparação com um jogo de videogame E vamos falar bem sério Ah, daí alguém pode pegar e falar assim Ah, mas os esportes estão crescendo Mas cara, Pokémon não é um esporte Ele é um jogo Que tem elementos de competição LOL, por exemplo League of Legends Ele é completamente competitivo Ele é só competição Ele não tem mais nada Sabe? Ele tem uma LOL gigantesca Tem animação Não tem bem animação, mas enfim Tem uma LOL enorme Ah, não sei o que Mas LOL se fazia só e somente só em Summoner Shift Saca? Eu particularmente queria até ver mais essa porra dessa lore no jogo Mas não vai ter Porque o jogo é focado em competição e só nisso Por isso que ele é um esporte E por isso que ele tá crescendo pra caralho Tendo inclusive programa no Sport TV Tá lá você passando na sala lá Vendo seu PS no TV e de repente tá os caras falando de League of Legends Então, mano O negócio cresceu muito Mas é porque O jogo ele é Focado só em competição Pokémon não é focado só em competição É um aspecto Do game E por isso Que rende Um campeonato Mas mesmo assim Não é uma premiação gigante Mesmo pro primeiro lugar Então Mano Falar que a Nintendo caga pro VGC Não Ela simplesmente não foca muito dinheiro nisso Porque não vai render dinheiro pra ela Não rende tanto dinheiro pra ela É só você ver, por exemplo Até em propaganda Em Pokémon Você não vê propaganda nem no YouTube Eu vejo propaganda de Magic no YouTube Propaganda de Magic E propaganda de League of Legends São dois jogos que Quase certeza você sempre vai ver propaganda por ali Eu não sei se eu vejo muito dessa propaganda Principalmente por consumir Yu-Gi-Oh Mas aparece propaganda de Magic pra mim Então É... Fazer o que? A Nintendo não vai investir tanto nisso E mesmo porque a marca Pokémon É forte pra caralho Eles não precisam fazer muito esforço Se tem um Pikachu aparecendo em algum lugar A galera vai reconhecer ele E vai querer investir Vai querer comprar Então agora vamos falar diretamente Sobre essa decisão da Nintendo E porque eu acho que ela faz muito sentido Primeiramente agora pensando Na questão competitiva E numa possibilidade da Nintendo Tá se preocupando em equilibrar esse competitivo Em equilibrar essa competição Vamos ver as equipes do VGC Internacional Da edição da América Latina Eu tô mostrando aqui do meu ladinho Espero que esteja aparecendo Que tem espaço Ou copiar a tela inteira Repara aí Tá reparando uma coisa esquisita? As cores estão meio que Se padronizando Tá meio que repetindo? É, tá Porque os times estão padronizados Sabe quantas vezes O Thelion Landorus Aparece nesse time aqui? 18 E esse é o top 32 18 times tiveram Landorus 13 times tiveram Tapococo 10 times tiveram Zapdos E 8 tiveram Mega Gengar Tá certo que o competitivo Eles vão procurar preferências Ah, tal Pokémon é mais forte Então a gente vai usar ele E tal, tal, tal Sim, beleza Super concordo Mas Por que Thelion Landorus? O Thelion Landorus É da quinta geração, cara Muita gente Muitos jovens Que entraram pra Pokémon agora Não tem acesso ao Thelion Landorus E agora Depois do Pokémon GO E depois do Pokémon Let's GO Entrou muita gente nova Pro mundo de Pokémon Então A Nintendo Tá tomando essa decisão De limitar a Pokédex Dos jogos antigos Pra aproximar mais Do público Novo Você que é dinossauro Você paga Pelo jogo? Sim Você que paga Mas os pais novos Que não Tem Que nunca se interessaram Por Pokémon Que tem filhos Que se interessaram Por Pokémon Vão gastar dinheiro Com isso Pros filhos deles E é nisso Que a Nintendo Tá pensando Tá pensando No público novo Aí você vai ver agora A gente tem quase mil Pokémon E a galera E a galera fica usando Pokémon De geração Lá de trás Cara Eu acho Thelion Landorus Foda pra caralho Principalmente porque O design dele Lembra muito o Raikou E eu adoro o Raikou Mas Brother É um pouco injusto Pro pessoal Mais novo Não que Ai nossa Justiça Na competição Mas É Poxa Tem tantos Pokémons Novos Na Pokédex Que eu achava Muito bacana E a galera Tá Em vez de Tentar usar Os Pokémons Novos Vão se limitando Nos antigos E esse Eu acho Um dos motivos Principais Pra esse tipo De mudança Outro ponto Que eu tô vendo A galera Reclamando Chorando Se escabelando Esperneando É com relação Aos Megas Nem tanto Pelos Z-Movies Né Os Z-Movies É Mas Pelos Megas Em que O Dynamax Ele tá Substituindo Tanto as Mega Evoluções Quanto os Z-Movies Por que Que eu acho Que elas Rodaram Invariavelmente Primeiramente Porque Mega Evoluções São coisas limitadas É limitado A Pokémon X Poder fazer isso É limitado A Pokémon Y Fazer isso Não que eu esteja Fazendo referência A Pokémon X Y Mas enfim É Só o Charizard E a Gardevoir E o Gengar Enfim Esses caras Que vão poder fazer Mega O Dynamax É um negócio Que todos os Pokémons Vão fazer É mais ou menos Aquilo que o Z-Movie Faz só que melhor Além de fazer Uma referência direta A Monstra Gigante Que é uma marca registrada Da cultura japonesa E faz muito tempo Que eles não fizeram isso E que demorou muito Pra eles fazerem isso Inclusive Apesar de que tem Uma pequena semente Disso No Super Training Lá no Pokémon X Y Que lá durante o Super Training Você enfrenta Pokémons gigantes Dentro de uma arena Você chutando bola neles Então Duh Tá bem óbvio aí A referência O estádio E tal Então Tem aí Um eco Da ideia Além do mais Tem Pokémon Que tem Mega Que eu Nunca vi ninguém usando Alguém lembra Que Zobro tem Mega Você lembra Que Zobro tem Mega Então Tem gente que não lembra Que Zobro tem Mega É Seboai Nunca vi ninguém usando A galera usa sempre Os mesmos Pokémons Pra fazer Mega É uma merda E Cara Fala sério 50 bichos com Mega E galera usa sempre Os mesmos Sei lá 6, 7 Tá certo Tem a questão de Ah Tal bicho é melhor Mas Basicamente é Tudo pra jogar do fora Da produtora Pegar, desenvolver os bichos E botar no jogo Então Eles fizeram uma coisa Que engloba Todos os Pokémons Uma vez só Além disso Ah Eu vou me sentir Perjudicado Porque a minha Gardevoir Shine Linda Maravilhosa Divosa Que virava uma Mega Moiva Vecida de preto Diva Da puta que pariu Não vou conseguir Usar ela Claro Mas Fazer o que? É vida E Além disso Como vai ter o Contingenciamento De Pokémons Não ter as Megas Vai ter Vai É Como posso dizer Vai refletir Numa diminuição de frame Que eles iam ter que botar no jogo também Então Lá vai cortando já Mais um monte de Pokémon Que eles iam ter que programar lá dentro E agora Um momento Que eu Que eu Tô dando uma De mãe de Ná Agora Ninguém vai entender a referência Né Eu sou velho pra caralho Que é Quem eu acho que vai rodar Essa noção que eu tô tendo Né Esse chute que eu tô dando De Pokémons Que vão ficar de fora dos jogos É Por congeniciamento De espaço mesmo E pra ter Menor variedade de Pokémons E pra ter Uma diminuição Nesse uso de bicho velho Né Eu acho que pelo menos Da primeira geração Pouco bicho vai rodar Só um bicho que seja muito Muito, muito inútil Ou ele roda E no lugar dele Vai vir um bicho regional Primeiramente Pokémons vão rodar Lendários Todos Com exceção Dos míticos Né Dos míticos fofinhos No caso Então Mil Celebi Girashi Enfim Que dificilmente vão entrar no jogo também A não ser por evento Mas Que vão estar Vão estar ali na programação Vamos lá Vamos deixar aqui Um espaço aqui Sem lendário também Acho que vai rodar Então Raptran da vida Vai pra vida Todas as Ultra Beasts Tipo Um negócio exclusivo de Alola Esse evento de Ultra Beast E tudo mais Rolou Lá em Alola Fica lá em Alola E As Alola Forms Eu acho que as Alola Forms Vão estar cortadas de vez também Posso estar errado Né Mas Eu acho que Alola Forms Vai estar limitado A Alola Deixa elas lá E segue com o jogo novo Num eventual Pokémon Sword and Shield 2 Pode ser que eles venham Porque é bem a casa Da Nintendo fazer isso Com isso vão ser Pelo menos 62 Slots a menos De Pokémon Pra ter No seu PC Do jogo Né cara Basta de bicho Todas as Megas Indo Pra Vala São Menos 48 Pokémon Com isso já Implica numa economia De 110 Pokémon Na programação Seguindo a tradição do canal Eu tô gravando Em outro dia O final da análise Então Dos Pokémon Comuns Quem eu acho Que vai rodar Patrá Em primeiro lugar Sem a menor Sombre de dúvidas Olha isso Olha essa cara De drogado Eu odeio essa porcaria Bicho inútil Sentrych Mesmo porque Tem o Zigzagoon Que tem A evolução dele Linume E O Zigzagoon É muito mais útil Do que o Farage E o Sentrych Principalmente por causa Do Pika A linha evolutiva Do Warnpole Porque ele é Um clone de Butterfree Como toda geração Eu acho que Por conta De Contingenciamento De espaço Eles vão limitar Muito dos Pokémons clones Das gerações seguintes Tello Que ele é um dos clones De Pigeon Plus Alminum Porque eles são Clones do Pikachu Hobbit Ilumize Porque Eu nunca vi Alguém Se importar com eles Por mais que eles sejam Bonitinhos E tal Gulpin Porque ele é um clone do Monkey Castform Porque Se tem um Pokémon Que é inútil É Castform Castform É muito inútil Ele Não faz muita coisa Tem as mudanças De forma dele Ou seja Tem mais frame Pra poder enfiar No jogo E Se eles querem Contingenciar Querem diminuir O espaço De animação De Pokémons No jogo Eles vão ter que cortar Quem tem Muita fome Que também Não tem Muita Muita coisa De especial A não ser que ele seja Algum bicho Transicional Pra reprodução Mas aí Eles podem compensar Com outros Dos Pokémons novos Starly De novo Clone do PJ Cricket Que é outro Inseto Inutiozaz Sherry Cherub Alguém lembra delas Eu nem lembrei Que elas existiam Até eu ver A Pokédex Xelos Outro bicho Que tem duas formas Glameow Uma cópia descarada Do Meow Só que vira Um gato gordo Finion Que também não fede Lincheira É um peixinho Benchim Pruloin Outro O nome dele É muito engraçado Porque ele tem dois R Então é Pruloin Também outra cópia Descarada Do Meow Muna A Muna A ideia dela Era legalzinha Quando começou A parada de Dreamworld Que tinha lá Em Black White Mas isso não tem mais Então Aldino Que a única função Que tinha Era ser um clone Da Chance Aí dá mais XP Quando você ia treinar No Pokémon Black White Timbur Porque é uma cópia Descarada Do Machoke Timpoli Porque é uma cópia Descarada Do Polito Tem muito Pokémon Que descarada Muita cópia do outro Basculim Outro Pokémon Com duas formas Mas provavelmente Só ia aparecer Uma forma no jogo E mesmo assim Não faz a menor diferença Ele é uma Pirenhezinha Uma Barracuda É Ele é meio Uma Barracuda Maractus Que Sinceramente Eu prefiro muito mais O Cacturne Do que O Maractus Gotida Cópia da Gardevoir Óbvio Eu acho que era Muito mais interessante Ela ter sido Dark Ao invés dela ter sido Psíquico Dairling Eu acho que vai rodar Mas seria muito interessante De ficar Pela questão das formas alternativas Mas como a Nintendo Quer cortar Muito espaço de jogo É possível que ele rode Porque ele tem quatro Formas alternativas Uma pra cada estação do ano Então Já que vai ter o esquema De estações diferentes Talvez ela fique Fongos É um Pokémon Um cogumelo Sei lá Eu sou muito mais O cogumelinho mais novo Que lançou De Alola Agora que você não vê Clink Clink tem que rodar Ele é um dos Pokémons Com o design Mais preguiçoso Meia boca Nojento De todos Esse tem que rodar Chinamon Ele é um Pokémon Que não consegue Interessir Tem uma lampreia elétrica Mas ele não aprende Golpe nenhum Ele é Nem bosta Sinceramente É o Gain Porque ele é muito esquisito Eu acho que ninguém vai lembrar dele A linha evolutiva Do Scatterbuck Porque Cópia do Butterfree Por mais que Ainda mais porque O Vivilon Ele tem Um milhão De forma diferente Acho que o Skido Vai rodar também Mas eu não tenho Tanta certeza Ele tem uma tipagem Diferente Apesar de que Se que cada Arling Roda o Skido E vice-versa O Wink Eu acho que ele vai Rodar Por causa do estilo Dele de evolução Que você tem que pegar E girar o O console de pano cabeça E talvez dê ruim Acho que o Binnacle Também deve rodar Com isso A gente tem por cima 90 a 95 Pokémons Desses que eu estou chutando Que vão rodar Num total Eu chuto Que são 200 Pokémons a menos E tá aí Alguns dos Pokémons Que não são tão queridos Assim da galera Muitos deles São bem Bem bosta Bem inúteis E alguns são clones De outras gerações Que sempre teve isso E talvez Nessa geração Os desenvolvedores Resolvam Diminuir um pouco Essa mania Essa é minha análise Do porquê Eu acho Razoável Eu não acho Boa a ideia Não acho Justa a ideia Eu acho Razoável A ideia De limitar A quantidade de Pokémons Da Pokédex De Galar Eu acho Que no frigir Dos ovos As pernas São mínimas Vai ser Só os lendários Que vão acabar rodando Bicho Que a galera Tá viciada De usar Já antigamente Então Comecem a treinar Outros bichos Pra vocês É Vai ter bicho Que ninguém Se importa Que vai rodar Talvez um ou outro Aí se importe Mas enfim É isso Se você discorda De mim Se você concorda Comigo Deixe aí Nos seus comentários Fale o que você Achou dessa decisão Quem você acha Que vai rodar No fim das contas Quem você acha Dos que eu citei Aqui Que vai ficar E Vamos esperar As próximas notícias De Pokémon Sword And Shield E Bom De qualquer jeito Eu não vou conseguir Jogar tão cedo No turn switch Continuo aqui Aproveitando Meu 3DS Com Pokémon Y E Pokémon Sem boom Vejo vocês Na próxima Falou E não esqueça De curtir O vídeo Se você gostou Dar um tapão No botão De inscrever-se E acompanhar O restante Dos vídeos E eu sei É bem raro Eu postar vídeos Mas estamos Agora em julho Período de férias Então é a hora De começar A postar vídeo De novo No canal Inclusive Sim Eu vou continuar O guia de compras É uma questão De tempo E de replanejamento Da série Além de falar De um certo Tormenta 20 Que está chegando Por aí Né Então Até a próxima Tchau Tchau Tchau